E aí Depois dessa primeira rodada Tá na hora da gente colocar a torcida Pra jogar o bôlei no altar aqui bancário Tá bem, responde uma coisa Vem aqui, saque tudo de bôlei, levanta o braço e solta a voz aí Então, meu desafio pra vocês a partir de agora é o seguinte Valeu, tudo! Cinco caminhões por lá, o que eu vou conseguir? Já falou pra cá, esse igual...